O que é o resgate e a pregação? É a única religião no mundo que estão realizando a obra de pregação do modo correto. E entre as coisas que têm sido dito, eu anotei alguns pontos e nós vamos agora avaliar outros grupos religiosos que têm feito as mesmas coisas. E esses pontos são pregar de dois em dois, pregar de casa em casa, falar mais de 300 idiomas, estar em toda a terra habitada, ter todas as publicações gratuitas, não receber dízimos, ensino gratuito e disponível ao estudante, não se envolver em assuntos políticos, não pegar em armas. Em suma, tem sido isso que nós temos recebido. Nós vamos ver que muitos grupos religiosos se aplicam a muitas dessas questões, desses pontos, e alguns até em todos eles, e não são as testemunhas de Jeová. Vamos começar falando, por exemplo, dos mórmons. Os mórmons são considerados seguidores do movimento Santos dos Últimos Dias, ou SUD, que foi criado no início de 1800 pelo profeta, ou chamado profeta, Joseph Smith. Com relação aos mórmons, independentemente da questão doutrinária, é importante dizer que eles são muito fiéis, são muito sinceros. Os mórmons, na questão da pregação, eles são incentivados a compartilhar o Evangelho com todos. Eles até possuem, eu vou mostrar na tela aí para vocês, um manual chamado Guia para o Serviço Missionário. E como vocês estão vendo aí, olha só, eu vou ler algumas partes desse Guia para o Serviço Missionário. Eles começam dizendo assim, como posso encontrar pessoas para ensinar? Procure indícios, como objetos na casa ou no quintal, iniciais nas roupas, ou evidências de que há filhos na família, para ajudá-lo a saber como começar uma conversa com as pessoas. Ouça sinceramente o que as pessoas dizem, seja caloroso, amigável e alegre, ofereça-se para ajudar. Aí olha essa próxima página aqui, convide as pessoas a visitarem o website mormon.org, organize um curso de estudos das escrituras. E aqui mais embaixo, olha só o que diz, bata em portas, de casa em casa, ou converse com as pessoas na rua. É uma coisa que eles fazem, eles vão de casa em casa. Use cartões de amizade, DVDs, fitas de vídeo e folhetos. Então notaram? Isso é um manual deles, um guia para pregação, um incentivo para pregação. Gostariam de ver um trechinho de um vídeo na prática dessa obra deles? Esse vídeo se chama Errands of Angels. E no português ficou Irmãs em Sião, que é uma história de uma missionária na Alemanha. E conta um pouco das dificuldades, dos desafios que ela teve ao fazer esse trabalho. Você que é pioneiro, principalmente você que é pioneira, veja se não se identifica com essas situações que eu vou mostrar agora para vocês. Dá uma olhada. Rule number three, we always pray together before we leave the apartment, so we can find the people who are waiting for the gospel. Rule number four, we never miss an opportunity to talk about the gospel, and invite people to be baptized. Rule number four, we never miss an opportunity to talk about the gospel, and we never miss an opportunity to talk about the gospel. Under this традиção, a great time for the gospel of Jesus Cristo. And Vibernense vamos, e vai nos enviar João. Como o Senhor Deus tem a fome de bronze para o курão de B Opportunidades Rightês, pois você deve aproveitar esse play! Sim, e vaiuniversal. Viram só que interessante? A irmã, Mormon, no caso, fazendo a sua obra de pregação, dizendo que o mais importante era encontrar as pessoas, ela ia de porta em porta, de casa em casa, recebia anão, teve dificuldades no ônibus, mas ainda assim se sentia alegre em fazer essa obra de pregação. Não há como não reconhecer que eles fazem uma obra. Mas será que são bem-sucedidos? Olha, no mundo inteiro, existem 15.634.199 mormons. E isso são estatísticas, como vocês podem ver do site deles, estatísticas de 2015. O que dizia aqui do Brasil? Olha só essa reportagem do Globo. Aqui diz que no Brasil tem 1.167.000 membros, muito mais do que as testemunhas de Jeová. E eles também têm uma penetração, em termos de idiomas, muito grande. É só o livro de mormons, o livro dos mormons deles, está traduzido em mais de 110 idiomas. Então isso prova que é uma religião, não estou falando aqui da questão doutrinária, do ensino. Estou falando do modus operandis, uma religião que está no mundo inteiro, que opera em diversos idiomas, centenas de idiomas, que vai de casa em casa, que faz revisitas, que prega nas ruas, que prega com tratados. E as testemunhas de Jeová acreditam que só elas fazem isso. Esse próximo grupo de que eu vou falar agora se chama os de dois em dois. É, os de dois em dois. Eles não têm um nome oficial, mas esse termo reflete a prática que eles têm, a crença que eles têm, de que o evangelho deve ser pregado de dois em dois e de casa em casa. É um grupo que já tem algum tempo de existência. Ele foi fundado no final do século XIX por William Irving. E esse grupo cresceu ao ponto de terem hoje 600 mil membros ao redor do mundo. É um grupo internacional. Eles não são assalariados. Os ministros desse grupo seguem exatamente aquele modelo de Jesus Cristo. Eles são itinerantes. Eles abrem mão de todas as suas possessões, suas posses. E vão pregar de dois em dois o evangelho. Eles também, na sua grande maioria, não se casam. Embora há algumas exceções. E são os demais irmãos que providenciam para eles abrigo, alimento, transporte e assim por diante. Quer dizer, eles chegam ao ponto de seguir as instruções de Jesus ao pé da letra. Porque as testemunhas de Jeová dizem que só elas fazem esse trabalho. Ou, eu cansei de ouvir, elas dizerem que alguns fazem, mas começam e depois param. Não é assim, como eu já provei. Há grupos que fazem esse mesmo trabalho e levam a sério. Não tem igrejas ou prédios ou salões próprios. Porque eles também copiam aquele modelo das reuniões nos lares das pessoas. Acreditam que eles são a verdade ou o caminho. Eles não têm um nome oficial exatamente porque a Bíblia não dá um nome oficial além de cristão e o caminho. Com relação a doutrina, aí talvez vocês digam, ah, mas eles devem ensinar uma doutrina muito diferente da verdade. Olha o que eles dizem aqui. Jesus e o Pai não são a mesma pessoa. Não são um só Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa. Então, como já deu para ver, eles não acreditam na trindade. Assim como as testemunhas de Jeová não acreditam na trindade. Eles também creem que para alguém ser salvo, a pessoa tem que obedecer os ensinamentos de seus ministros, que são chamados de pastores, inquestionavelmente até a morte para que eles sejam salvos. Então, lembrando mais ou menos do que o corpo governante pede das testemunhas de Jeová. E é como diz aqui, né? Que Jesus morreu para salvar aqueles que seguem esse mesmo padrão de vida e padrão de ministério e que colocam esse padrão de ministério como sendo o seu alvo principal na vida. Mostrando, então, que temos mais um grupo aí que também prega de casa em casa e eles têm 600 mil membros estimados ao redor do mundo. É importante dizer também que os membros do grupo de dois em dois não participam da política, não pegam em armas, não servem ao exército, não cobram dízimos, não cobram por publicações. Então, tudo isso mostra que eles estão dentro de um padrão, de uma religião que prega de casa em casa e que não participam nessas coisas que nós mencionamos aí. Mas nós vamos falar agora de um outro aspecto, que é o aspecto da tradução. Muitas testemunhas de Jeová se orgulham do trabalho que fazem na área de tradução. E isso é elogiável. De fato, é o grupo que mais traduz publicações bíblicas relacionadas com a Bíblia atualmente. Eu conheço muito bem essa área, até porque eu trabalhei em Betel como tradutor de publicações e intérprete, ou um dos intérpretes, intérpretes de membros do corpo governante por oito anos. Eu me lembro que um dos treinamentos que nós recebemos lá em Betel envolvia essa questão do número de traduções. Um irmão veio de Brooklyn e ele estava dando um treinamento para todos ali e mencionou uma referência à Wikipédia relacionada com o número de publicações ou obras literárias mais traduzidas do mundo. E aí ele abriu a página lá e mostrou, na época, a Bíblia vai ser sempre, até hoje, o livro mais traduzido, mas logo depois vinha o que a Bíblia realmente ensina e logo depois do que a Bíblia realmente ensina vinha a obra Pinóquio. Hoje, a situação mudou um pouquinho, vocês vão ver aqui na Wikipédia, vocês podem ver que mais publicações das Testemunhas de Jeová têm sido traduzidas em outros idiomas e a obra Pinóquio está um pouco mais abaixo. Bom, a Wikipédia também não é autoridade absoluta, né? Nós sabemos que ela pode ser facilmente manipulada, mas os dados estão ali. Eu gostaria de chamar a atenção, porém, que na questão de tradução, existe uma obra em formato de filme que é o mais traduzido do mundo. E isso eu chamei a atenção nesse treinamento que nós recebemos lá em Betel. Quando o irmão falou das publicações das Testemunhas de Jeová, eu falei que existem outros grupos, existiam outros grupos que também faziam esforços de tradução e mencionei esse filme, que se chama Jesus Felm, o filme Jesus. O filme Jesus é basicamente o Evangelho de Lucas, inteirinho, frase por frase, na versão The Good News Translation, GNT. E vejam só o que diz aqui na página de perguntas frequentes deles. Preciso de permissão para exibir os filmes do projeto Jesus Felm? Resposta, de modo algum. Mas olha só em negrito, contudo, você não pode cobrar entrada para a exibição dos mesmos. O que cai naquela nossa categoria de distribuição gratuita, que nós falamos. E o que dizia das estatísticas do filme? Olha lá mais embaixo. Progresso do trabalho de tradução. Jesus, que é o nome do filme, na versão clássica, 1483 idiomas. Incrível, né? Nenhum livro da sociedade foi traduzido em 1483 idiomas, que eu saiba. E aí depois mostra aqui outros filmes relacionados com o projeto. E mais embaixo aqui tem exibição cumulativa, decisões tomadas. O que é isso? A assistência cumulativa foi de bilhões. Consegue imaginar isso? Bilhões de assistência. E indicações de decisões tomadas para seguir a Cristo após a exibição do filme. Mais de 200 milhões de indivíduos ao assistirem o filme decidirmos seguir as pisadas do Mestre Jesus. Eu tenho acompanhado a evolução do Jesus Film já por muitos anos. E tenho visto o aumento do número de traduções e os relatos de conversões em lugares remotos, como aldeias quase que inacessíveis no coração da África, pessoas vendo o filme e decidindo seguir a Jesus Cristo. Olha que impacto na vida das pessoas. Olha que pregação do Evangelho de Cristo. Vamos então assistir um breve clipe que mostra um tour desse local do projeto do Disney Film. Assista aí. Tchau. 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 E por último, nós vamos falar daqueles grupos que saíram das testemunhas de Jeová, mas ainda mantém quase que toda a estrutura teocrática dela. Talvez você esteja estranhando porque, afinal, a própria organização diz que eles não têm divisões. A sentinela de 1º de novembro de 2011, na página 19, disse o seguinte. Ao contrário do movimento protestante que se dividiu em centenas de denominações, as testemunhas de Jeová têm mantido uma fraternidade global unida. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque pelo menos dois grupos saíram das testemunhas de Jeová. Um deles chama-se a Organização Teocrática das Testemunhas de Jeová. Esse grupo é da Rússia. E o outro se chama a Verdadeira Fé Testemunhas de Jeová da Romênia. A Verdadeira Fé e a Organização Teocrática, esses dois grupos eram originalmente testemunhas de Jeová, na época de Rutherford. E aí o que aconteceu? Os respectivos países comunistas impediram a obra delas, dessas testemunhas ali, e elas perderam contato totalmente com a sede lá em Nova York, lá em Brooklyn. Com o passar do tempo, quando o comunismo caiu, esses grupos foram contatados pela sede, só que eles perceberam que muitos ensinamentos haviam mudado, muitas novas luzes estavam sendo publicadas pelo então corpo governante, principalmente com relação ao entendimento das autoridades superiores de Romanos 13,1, que diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Bem, Rutherford ensinava que essas autoridades superiores eram o próprio Jeová e Jesus, e isso para justificar a desobediência civil e não participar da guerra e assim por diante. Então, quando o comunismo caiu, como eu já disse, esses irmãos acharam que o corpo governante havia postatado, e simplesmente não aceitaram, seguiram adiante com a obra deles, eles se organizaram, só que eles têm o mesmo modelo teocrático, fazem a pregação de casa em casa, pregam de dois em dois, pregam em público, têm congressos, têm congressos internacionais, tudo isso provando, lembra da nossa questão? Que são grupos religiosos que fazem aquilo que as testemunhas de Jeová estão fazendo. Então, vamos dar uma olhada aqui no site deles. Nós temos aqui o site The Herald of Jehovah's Kingdom, está em inglês, o Arauto do Reino de Jeová, e ali diz nossas crenças. Primeira crença aqui diz respeito ao nome de Deus, o nome distintivo do único Deus verdadeiro, eterno e todo poderoso é Jeová. Reconhecemos que Jesus Cristo é o filho de Jeová Deus. Jeová Deus e Jesus Cristo são as autoridades superiores. Declaramos categoricamente que não somos uma religião. Satanás é o governante e o príncipe deste mundo. Não acreditamos nem na doutrina da trindade, nem na ideia de sua existência. Não acreditamos na doutrina da imortalidade da alma. Não acreditamos nas teorias a respeito de existência de vida após a morte, do inferno, do purgatório. começando com o ano de 1914, ali terminou os reinos dos gentios, a segunda vinda de Cristo, acreditamos no sacrifício redentor de Jesus, acreditamos no fim desse sistema iníquo de coisas, estamos aguardando que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, assim como no céu, praticamos o batismo em água através da imersão completa, não praticamos adoração de ídolos, imagens gravadas, esculpidas, nem de símbolos estatais ou instituições, olha que interessante, proclamamos o reino de Deus de casa em casa e em público, veja só, proclamamos o reino de Deus de casa em casa e em público, acreditamos na existência de duas categorias, o pequeno rebanho e as outras ovelhas ou a grande multidão, olha só como é igual, não celebramos Natal, Páscoa, aniversários ou qualquer outra festividade religiosa, então como nós vimos aqui, eles são quase que idênticos às testemunhas de Jeová, inclusive usam esse termo como parte do seu nome, vamos ver também um trechinho de um congresso deles, um congresso internacional, em que eles fizeram uma resolução, um apelo para manterem a lealdade, veja só, e agora, a resolução de inglês, que permaneceram steady near os princípios da Bíblia e near o incompromisado teaching given through o fervo remédio na hora o tempo. Para nos nesta última parte da work para a justificação de Jeová Sovereignty, para não se cansar de honrar e fazer conhecê-lo o único verdadeiro God, Jeová, e o Jesus Jesus Cristo, o reino do novo mundo. todas as verdades básicas e importantes das testemunhas de Jeová. Mas o mais importante de tudo isso é que todos esses grupos, de um modo ou de outro, pregam o nome de Jesus Cristo. Nós até, talvez, não concordemos com alguns aspectos de suas doutrinas ou toda a sua doutrina, mas não podemos ignorar esse fato, irmãos. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 1, 18, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Mas, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, notem, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. nós até concordamos que nem todos os grupos que pregam a Cristo serão aprovados, mas nós precisamos enxergar, irmãos e amigos, que esse esforço está sendo feito por milhões de pessoas sinceras, por diversos grupos que amam a Deus e a Cristo e estão fazendo essa pregação. Assim, eu faço um apelo a vocês, queridas testemunhas de Jeová e outros grupos também que se consideram a única religião verdadeira. Por favor, vejam o que há de bom em outros grupos que participam da pregação. Vejam a sinceridade deles, vejam as verdades básicas que eles também estão pregando. Não é porque esses grupos não andam com vocês que eles automaticamente precisam ser rejeitados. E Jesus deixou isso bem claro lá em Lucas 9, 49 e 50. Na ocasião, João disse para Jesus, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Ou, como algumas Bíblias vertem, ele não anda conosco. Mas aí Jesus disse assim, não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então, esse é o espírito que devemos ter. Precisamos ser humildes o bastante para reconhecer os esforços e a sinceridade de outros grupos. E se nós não fizermos isso, nós poderemos nos enquadrar nesta descrição aqui que Jesus fez em Apocalipse 3, 17. Você diz, sou rico e agora que sou rico não preciso de mais nada. Pois então escute, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu e nem sabe disso. que? Eu acho que o que é que o que é é... Obrigado.